Rapaziada, cá estou aqui de novo para trazer mais novidades sobre o Exército 2 para vocês. Sempre aqui em primeira mão, beleza? E rapaziada, caso você goste desse conteúdo aí e quer saber tudo sobre o Exército 2, se inscreve, deixa o like e acessa o meu Discord aí que lá eu vou estar jogando com você, caso você queira, respondendo as dúvidas aqui do canal, beleza? E é isso, vamos que vamos, que hoje tem um conteúdo massa e um vazamento ótimo para vocês, como vocês viram aí no título e na thumb. E rapaziada, o primeiro vazamento aqui que eu tenho para falar para vocês é a Twinblade, que é essa faca aí que vocês estão vendo aí na tela, que foi um vazamento aí dos leakers do CSGO, que o pessoal vai lá nos arquivos do jogo, futuca tudo, acha e posta lá no Twitter especificamente. E bom, para ser sincero, eu achei essa facinha bem da hora, se ela tiver uma animação maneira como, sei lá, a da Karambit ou da Talon, eu acho que ela vai valorizar bastante, dependendo também das skins. E rapaziada, outro vazamento aqui que eu tenho para vocês é sobre a Kukri. Bom, quem joga aí com o Spunk, já jogou o Crossfire lá, que tinha a Kukri VIP, vocês já vão saber o que eu estou falando. Bom, essa skin vai chegar para o CSGO também, que já foi vazado aí, como vocês podem ver aí na print. E bom, provavelmente vai sair essas skins aí, rapaziada, nas próximas caixas que o CS vai lançar, no caso, o do CS2. Quando lançar o CS2, provavelmente eles vão lançar uma caixa ou duas, sei lá, e vão adicionar essas skins de faca na caixa. E bom, vocês podem ver também que a comunidade pediu muito, porque a Kukri é uma faca muito conhecida em todo o mundo, mais conhecida aí para caça, para você cortar bambu, cortar madeira na hora da caça. Ela é mais conhecida para caça mesmo, né? Uma faca, por exemplo, de cozinha ou para outro modelo específico. E rapaziada, o último vazamento aqui do vídeo, lembrando que se você gostar desse conteúdo, se inscreve e deixa o like aqui para fortalecer e você ficar ligado aí nos próximos vazamentos. E entra lá no Discord do canal também, que eu jogo com vocês, tiro dúvida. Isso ajuda pra caramba, vai estar aqui na descrição. E o último vazamento aqui, voltando ao assunto, é a das Eus, rapaziada. E bom, o pessoal aí achou nos arquivos do jogo um modelo de inspecionar arma e também habilitaram para ser colocada skins nas Eus, no caso também. São esses dois arquivos aí, que é de inspecionar e de colocar skin. Então, provavelmente, também no futuro, a gente vai conseguir aí modificar nossas Eus. Eu não vejo muita utilidade para isso, porque dificilmente eu vejo alguém usando os Eus. Eu vejo mais para zoar, assim, pegar os Eus e ficar zoando com outra pessoa. Eu acredito também que se tiver algumas skins para os Eus, elas não serão caras. Porque as Eus, por exemplo, rapaziada, a faca, ela é exclusiva. Você não vai ficar toda hora puxando ela. É muito difícil você puxar ela e, bom, é muito bonito você ter uma faca no jogo. Por exemplo, a Glock é muito desvalorizada, a USP, porque você puxa toda hora. E eu acredito que a Zeus também, como ela seja barata, o preço dela vai diminuir bastante. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de tudo, discorde, canal na descrição. E se inscreve e deixa o like aí para receber mais informações do CSGO 2. Valeu, tamo junto.